Rosi Campos retorna aos palcos com um dos seus personagens de maior sucesso, que foi, começou pela TV Cultura e depois rendeu vários espetáculos. A Bruxa Morgana contra o infalível Senhor do Tempo está em cartaz no Teatro Porto Seguro, como sempre, cativando o público infantil e vale a pena você conferir o bate-papo com Rosi Campos. Vamos ver? Ciricultura recebe a nossa querida Rosi Campos, que está com a Bruxa Morgana contra o infalível Senhor do Tempo. Essa Bruxa Morgana amada e adorada. Agora tem crise, quer saber, é mais que a idade, né? Porque eu já passei de tudo, eu já passei da idade, mas eu quero saber o meu aniversário. Então eu chamo o Cronos, né, que é o Tadeu de Pietro que faz, para vir conversar comigo, para eu conseguir fazer uma festa de aniversário bonita com bolo e balões e tudo que eu tenho direito, né? E os sobrinhos ajudam. Os sobrinhos ajudam, o sobrinho também tem um dilema dele, que ele quer escrever um livro, quer se tornar uma criança, uma criança normal, sem ser bruxinha, para ver as emoções e para ele poder escrever o livro dele. E o Cresce é que me ajuda fazendo os vídeos. Rosi, como que é retornar com essa bruxa tão querida, que conquistou corações aí? E que história, né? Na sua carreira também faz parte de você, né, Rosi? É, eu dou autógrafo todo dia, todo mundo. Chama na rua. Totalmente. Ah, a Bruxa, não sei o quê. E a gente adora, né? Porque é um programa que já tem 20 anos e realmente está no imaginário das pessoas, que isso é maravilhoso, assim como a gente tem as maravilhas I Love Lucy, aquelas coisas que fazem parte da vida da gente. E eu acho que o Castelo conseguiu solidificar uma qualidade de trabalho muito grande. A TV Cultura, o Cal, a Flávia, a Ana Mui Laerte, a própria TV Cultura naquele momento, fizeram uma coisa que ninguém imaginava, nem a gente. Na época foi mais um convite de trabalho. É, a gente não imaginava, mas um dia a gente foi fazer o lançamento do livro do Nino, do Cássio, e foram 15 mil pessoas. E a gente está lá, de bobeira, olhando. Falei, gente, para quem é tanta gente? Era para ver o lançamento do livro. Então, a gente ficou pirado, sem saber o que fazer, porque naquela época a cultura não tinha nem departamento de marketing. Então, um ano e meio depois é que os produtos saíram. E você vê hoje, você vê a diferença, o que a cultura mexeu no imaginário de nós, que éramos crianças. Eu nem tanto. Eu nem tanto. Mas o quanto que hoje muita gente é adolescente, adulto, e o quanto enriqueceu esse universo infantil, que está se perdendo, porque os produtos de fora vêm engolindo tudo. É, porque era uma qualidade muito grande, tanto que ganhou prêmio em vários lugares, e foi feito com uma equipe de pedagogos incríveis e muito cuidadoso. E era interessante, porque cada programa tinha um tema. Então, você discutia aquele tema profundamente, pela música, pela poesia, pela dança. E eu contando a história, as crianças tendo uma situação ali em que você estava falando daquilo. Então, era uma maneira profunda de você, e divertida de você falar de várias coisas, vários temas. E foram 92 programas. Foi só isso. Então, em três meses, os programas foram todos para o ar. E repete, 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 repete. Anos e anos e anos e anos, e as pessoas amam. E a vida da Morgana no teatro, como que foi, Rosane? Ah, foi super legal. Essa é a quarta peça que eu faço. Agora estou lançando até meu livro. Primeiro livro da Morgana. Morgana e seus bichinhos de estimação. Finalmente, né? Da Edel Hous, que é a minha amiga que mora em Boston, que trabalha no Teatro Brasileiro de Comédia. E foi também quem fez o texto para essa peça. E escreve muito para o Teatro Infantil, lá em Boston, nos Estados Unidos. Até já fui fazer uma peça com ela lá. É muito legal o trabalho dela, porque ela junta toda a comunidade, faz coisas incríveis. Ela tem um trabalho muito bonito lá. E ela é de Passos, de Minas. Então, beijão para a Edel Vaz. Estamos aí, conseguimos estrear legal. E o livrinho dela sobre mim, como ela é muito amiga minha, eu falei, Edel, escreve um negócio sobre a Bruxa Morgana. E ela ficou toda contente. É o presente de aniversário da Bruxa Morgana? É, é um presente meu que estou ganhando agora, meu livro. Rosi, como conseguir manter essa agenda? Teatro, novela? Você falou assim, hoje primeiro, já está vindo correr. Estava gravando, saí de lá. A sorte que eu saí meio dia e meia, por aí. Porque eles iam me liberar duas e meia. Eu falei, não, não dá, eu tenho que estar no teatro. O teatro começa às três. Que é a novela das sete, a próxima, que é O Tempo Não Para. Que é a direção do Léo Nogueira. E é uma história muito interessante. É uma família muito rica. Que nós fomos gravar na fazenda. É um luxo, uma fazenda que a gente gravou. Nunca vi uma fazenda igual. É uma fazenda que tinha mais de 200 escravos. O cara era um barão no Rio de Janeiro, naquela região da Serra do Rio, que tem muitas fazendas. E essa família, ela vai fazer uma viagem de ilustração, que eles eram muito ricos. E tem um problema com o iceberg. O iceberg bate no navio e eles quebram, morrem todos. E não morrem, elas ficam congelados. E voltam, são descongelados em 2018. Então, é engraçado. Porque a gente, com aquelas roupas de 1800, com os hábitos e as cabeças e os valores, chegando no mundo atual. E essa diferença... Assustador. Absurda, né? Tudo é diferente. Um telefone, um vaso. Tem uma cena ótima do celular que ele faz com o meu marido, o Dom Sabino, que ele entra no banheiro e fala, meu Deus, mas o que é isso? Tudo é uma novidade. Uma privada que não existia, né? Um avião, uma bicicleta, uma carroça, quer dizer, um carro. Entendeu? Tudo é um susto. E ele vai brincar muito com isso, né? Com os valores antigos e os valores atuais. Acho que vai remeter a gente a muitas coisas que se varia. Vai, muito legal, muito legal. E o meu marido é meio safado. Ele vai se interessar pela Cristiane Torlone. Olha só! É, pusera a bonitona lá da Cristiane Torlone. A gente vai ter um entrevero aí, eu e ela. Mas vai ser bem legal. Rosi, obrigado por trazer a Buxa Morgana de volta ao teatro. A alegria na cara das crianças. Era uma coisa estampada. Parabéns por essa história que você fez de seu público infantil. E trazendo novela. Rosi Campos em cartaz aqui no Tampo Pôr. Ah, e também fiz o Louca Camisa, né? O Louca Camisa, que provavelmente vai voltar no Renaissance em agosto. E tem apresentação do Louca Camisa no Vivo. No Projeto Teatro Vivo, é. Agora no finalzinho desse mês. Finalzinho desse mês. É, finalzinho desse mês, começo do outro. Está ali a agenda, mulher. Pelo amor de Deus. Chegando é tabando. A conta dela deve estar... Está bom. Nossa, nossa, nossa. Nem sei o que fazer. Mas antes que a bruxa me manda um par. É, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um abraço. Venham se divertir. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.